Marg Barrack 2 CD, quem quiser Esse vai ser vendido a 50 reais cada um Oh, pegas-believer Ah, yeah! 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 Be a weird summer Be forever and ever Ah, yeah! For a journey in the world That's over for a long time Saiu no esforço, rio! Ah, ha, ha, ha! Eu vou dar uma puta! Feita a massa aqui, ó! Abre aqui, ó! Even a fucking exercise! Nossa, no... Que não tem nem essa paisagem bonita! Olha o que eu tô aqui na praia! Toma na praia aqui, ó! Olha a praia aí, ó! Eu tô na praia, cara! Cê acha que cê tá aonde? Cê tá aí em Balneário Camboriú? Eu estou aqui, ó! Chave, 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 chave! E aí, ó! E aí, ó! Tchau! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.